E aí pessoal, tudo bem? A Marvel amanheceu ontem com a vontade de trazer novidade. Trouxe um trailer muito bom do passado da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel e com as previsões futuras e trouxe muita novidade, muita coisa interessante. E uma delas é que é novidade, mas a gente não sabia que é a mudança do título do filme Capitã Marvel 2. E é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo, então inscreve no canal também. Deixe seu like aí se você gosta desse conteúdo. E se você não está assistindo Disney Plus e quer assistir HBO Max, vou deixar o link aqui embaixo do Amazon Fire TV Stick. Está com promoção do Dia das Mães, corre lá, que tem até o 4K novo lá, que é muito bom também. Então se você comprar por esse link, você está ajudando demais o canal e não paga nenhum centavo a mais por isso. Vamos falar de Capitã Marvel 2. Eu vou chamar de Capitã Marvel 2 porque eu acostumei com isso aí, eles anunciaram esse ano passado. Então é o segundo filme da Capitã Marvel, você entendeu? Esse filme da Capitã Marvel 2, ele tem duas coisas, mas agora entrou a terceira, que é esse nome. E eu vou falar aqui quais são essas duas coisas do filme e aí a gente chega nessa mudança de nome aqui. As duas coisas são, a Capitã Marvel, ela ficou sendo como se fosse a mais experiente aí dos novos Vingadores. Ela e o Homem-Aranha. Então é bem capaz que esse filme seja quase uma prévia, uma introdução para o filme dos novos Vingadores ou talvez, na verdade, dos jovens Vingadores também. No filme dela, há uma possibilidade dela juntar uma equipe e uma prévia desses novos Vingadores. Entre eles, principalmente, a Miss Marvel. Eu vou jogar na Miss Marvel daqui a pouquinho, mas ela é a principal aí por causa da relação que ela tem com a Capitã Marvel. Ou seja, esse filme estava com a cara de ser, assim, Vingadores 4 e meio, né? Igual como foi o Capitão América Guerra Civil, era tipo um Vingadores 2 e meio. Então esse aí seria o Vingadores 4 e meio ou 3 e meio, se você contar aquilo do Thanos como 3 e 4, né? Mas enfim, seria como se fosse uma prévia de um futuro filme dos Vingadores. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que um filme sendo da Capitã Marvel, ela tem uma grande vilã. E a grande vilã, que seria assim, que eu tô doido pra ver, eu queria muito ver, é ela contra a Vampira. A Vampira, ela tem uma rivalidade, gente, que é uma das maiores da Marvel. E essa rivalidade eu gosto. Tipo, Wolverine que o Dente sabe? Então tem a rivalidade da Vampira com a Capitã Marvel. Eu queria muito ver isso no cinema, na tela grande, enfim, nesse filme da Capitã Marvel 2. O Kevin Feige já disse que vai ter mutante no universo cinematográfico da Marvel, isso é um caminho sem volta. Só que a gente tá vendo aí que não vai ser simplesmente um filme dos X-Men. Pá, filme dos X-Men apresenta os mutantes. Não, eles vão pegando cada mutante e vai colocando em cada filme. E a Vampira é um dos principais mutantes dos X-Men. Então ela vai entrar em algum filme antes do filme dos X-Men mesmo. Ela vai fazer isso, eu já falei aqui da tempestade no filme do Pantera Negra. E tem mais mutantes. Só o Wolverine que é especial vai ter uma série própria dele. Mas fora isso, cada mutante vai sendo colocado em um filme ou outro aí, espalhado. Só depois que todos os mutantes tiverem apresentados, pelo menos os principais ali, né? Aí que eles vão partir pro filme dos X-Men. E o lugar da Vampira aparecia no filme da Capitã Marvel 2. Ela começou nos quadrinhos como vilã mesmo. E se ela começasse como vilã no cinema seria muito interessante. É uma das X-Men que eu mais gosto. Então o lugar dela aparecer era em Capitã Marvel 2. Na porrada ali, tomando os poderes da Capitã Marvel, seria muito interessante. Acontece que com esse título novo aqui, eu acho que isso aqui ficou um pouquinho mais distante. Não que seja impossível. Mas esse título novo aqui tem duas coisas. Primeiro, The Marvels. Ou se traduzirem aqui no Brasil, vão traduzir pras Asmarfettes. E aí tem Capo Marvel de Capitã Marvel mesmo. E ainda tem um simbolozinho aqui, né? Da Mônica Rambeau. Ela também é a Mônica Rambeau. A gente já viu em WandaVirja. Ela tem uma treta ali com a Capitã Marvel que não foi explicada ainda. E tá na cara que a Mônica Rambeau, que foi a primeira Capitã Marvel da história, né? Ela vai entrar nesse filme junto aí. E claro, pelo lencinho aqui do canto aqui, né? A gente tem a Miss Marvel. Então a gente tem o time feminino aí da Marvel, né? De Capitã Marvel. Mônica Rambeau. E ainda Miss Marvel. Na frente aí, nesse filme, com o trio. Essa grande heroína, grandes heroínas aí. Então vai ser um filme mais de equipe mesmo. Acontece que eu não vejo tanto sentido, mas eu, tá gente? Especulando. Eu não vejo tanto sentido você ter três protagonistas, sendo que a vilã, se fosse a vampira, seria a vampira só contra a Capitã Marvel. Se você tem três heroínas, você tem um vilão um pouco mais genérico. Um vilão não genérico, no sentido de ser qualquer vilão, mas um vilão que ameaça as três. E a relação da vampira com a Capitã Marvel é uma relação muito direta. Pra que as três vão lutar com uma rival de uma só? Eu não vejo tão assim, tão próximo. Mas, de qualquer forma, é um filme de equipe mesmo. Vai ser Vingadoras 1, né? Como se fossem as primeiras vingadoras de equipe de Vingadoras mesmo. E eu achei muito legal essa ideia de juntar as Marvels aí, né? A Capitã Marvel mesmo, a Miss Marvel, e a Mônica Rambô, que era a Capitã Marvel, mas agora não é a Capitã Marvel, mas já tem duas, mas vai estar junto aí do filme. Eu gostei muito do título. O que você achou? Será que vai ficar as Marfettes mesmo? Confere aqui do lado o vídeo que eu fiz falando desse tanto de novidade da Marvel e ainda dessa mudança do título aí de Pantera 2 pra Wakanda Forever. Confere aqui. Um grande abraço e até mais.